Estás lá para um caralho? Quero agradecer a toda a gente mesmo Por isso, o que é que nós vamos fazer neste episódio? Neste episódio nós vamos fazer Algumas coisas neste Mocrips in Weirdos Na série Mocrips in Weirdos Que será Atacar um advogado para podermos ir para a prisão Para ver como é Tentar domesticar uma girafa e uma zebra Apanhar um bebé Um bebé daqueles gigantes Com um jarro Com um pote Que nós conseguimos apanhá-lo e depois o trouxemos para casa Ele vai transformar-se num slump E o slump poderá nos dar Coisas boas como diamantes Ferro, etc E vamos tentar domesticar Os porquinhos da índia E vou tentar também nos domesticar um cão Por causa daquela coisa do frisbee Por isso, vamos lá a isso Bem pessoal, antes de partirmos para a aventura Eu quero vos mostrar o que é que eu tenho Para que tudo corra bem Ora bem, tenho aqui a minha armadura Olha eu aqui sentado Olha como é que eu fico sentado Ai ai Pronto, isto não interessa Tenho aqui Dois diamantes Que acho que Se nós dermos diamantes aos porquinhos da índia Quando eles estiverem em nível 20 Eles irão fazer um hotel para eles mesmos Temos também aqui Um evil eggs Que eu quero ver Que disseram Li nos comentários Que se nós lançarmos Evil eggs Há a probabilidade de nascer uma galinha gigante E eu quero ver como é que isso é Temos aqui o shrink ray Que irá nos ser necessário Para quando apanhamos bebé Porque eles quando estão no deserto Acho que eles nascem mais no deserto Temos que os encolher E depois de encolhidos Utilizamos o jarro O jar, pronto O frasco E apanhámo-lo Depois isto são rockets Que uma vez nós domesticando as girafas Elas gostam muito de foguetes E se nós lhes demos foguetes Eu não percebi bem Não sei se conseguimos voar nelas Não sei Mas estou ansioso para ver E temos aqui o eat também Que o eat serve para Para alimentar os porquinhos da índia Temos aqui ossos para domesticar cães E temos aqui o tal frisbee Para domesticar aquele cão Que dá para jogar o frisbee com ele Mas para o domesticar Temos que lhe dar um bife cozido Ou dois ou três Ainda não sei Por isso vamos lá partir para a aventura No nosso cavalinho Anda Vamos ver se encontramos um deserto pessoal Gostava mesmo de ver um deserto Era muito bom sinal mesmo Que eu conseguisse ver um deserto Porque é aí onde a maior parte dos bebés E isso nasce Olha acho que isto é um deserto Exatamente Vamos lá ver se neste deserto Encontramos um bebé Olha está ali um hipopótamo Isto ainda sta a renderizar Normal Gostava mesmo de encontrar Ei! Epá! Uluhulu Ok Ok, vamos lá ver, acho que aqui era a pirâmide, vamos continuar no deserto para ver se encontramos um bebê, olha está ali aqueles bonecos da cabeça enorme, está aqui um miúdo do chupa chupa, vamos lá ver, opá, isto aqui é um bocado difícil de manusear, aqui já não creio que encontremos o bebê, gostava mesmo de encontrar o bebê porque o bebê como eu disse no inicio dá-nos, coisas muito boas, diamantes, comida, muita coisa, só que agora queria mesmo ver se encontrava o bebê, que era para vos mostrar, apanhávalo, depois quando chegássemos a casa, aquela coisa lá em baixo que eu tenho que eu vos mostrei no primeiro episódio e se vocês não se lembrarem podem ver ou então podem esperar que depois também irei lá, é suposto para isso, pelo menos até agora, não era suposto para isso, mas como eu sei que esses bebês precisam de estar num ambiente bom para nos poderem dar essas coisas, aquele como é um ambiente bom, poderei, ei, um breakzito, poderei, como isto ainda está a renderizar pessoal, é normal dar um bocadinho de break, vamos esperar aqui que cabe renderizar, me parece que vamos ter sorte acerca do bebê, oh espera lá, que eu tenho isto em pacífico, acho que isto tem que estar pelo menos em normal, oh 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 oh, peço desculpa pessoal, não liguei a minha estupidez, vamos lá ver, olha está ali um gajo, ah mas não tenho aqui dinheiro suficiente, é que eu queria comprar uma coisa, olha um cientista maluco, onde é que está, olha está ali outro, ainda estou para ver o que é que é esta coisa de pedra enorme, estou mesmo para ver, mas não vai ser agora, que agora estou a procurar, ai estes gajos aqui, estes dinossauros atacam-nos e podem nos, atacam mesmo e podem nos matar, por isso temos que, ei, temos que nos afastar o máximo que conseguimos deles, opá, agora era suposto nascer aqui assim um bebezinho, não? fazer spawn, de um bebezinho, digo eu, se vocês, se vocês quiserem, não parece haver aqui nada, pá, oi, 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 espera ali, estão ali camelos, zebras, espera lá, já agora vamos aproveitar, eu tenho a sensação que vou ficar sem o meu cavalinho, mas, de qualquer maneira também, não há problema, oi, 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 este robô que me está a atacar, o que é que tu queres, pá, ah, não quero atacar as zebras, já vai fugir aquele cavalo, olha bem, deixa-me vir aqui, quanto mais andarmos nele, mais ele ficará por perto, ele já está a fugir, meu, para de fugir, pronto, já morreu, vamos buscar as bolachas, e domesticar uma zebra, olé, ok, este é o nosso, o senhor Charles, pelo que isto diz aqui, deixa-me baixar um bocadinho o som, vai para 6, e vamos lá ver se eu consigo andar nele, oh, não, whoops, consigo andar nele, e pelos vistos ele anda bem, mas, olha o advogado, olha, pera, 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 que eu quero atacar um advogado, porque se nós atacarmos os advogados, ele pode dropar dinheiro, e coisas assim, ou então podes lhe mandar para a prisão, e eu gostava mesmo de ver como é que era a prisão, ele é uma múmia pequena, é um brexit, ok, ops, ele é suposto de dropar dinheiro, olha, estão a ver, olha, ok, há uma probabilidade de ele se transformar num vagabundo, ou num morto vivo, eu acho que o meu cavalinho já voou, não já, yep, está a ficar de noite, eu não sei, como é que vou fazer isto, acho que este está do mado, ah, está ali o meu cavalinho ainda, agora estou intrigado, porque eu gostava de andar assim pela zebra, mas como é que aquele cavalo só anda no ar, e a zebra? opa, estão, estão, andam, oh, burra, burra, és mesmo burra zebra, pera, será que tem que ser com a mão livre? exatamente, tem que ser com a mão livre, vamos andar aqui assim pelo deserto, para ver se encontramos o bebé, porque no cavalo, não estou a ver, não estou a ver assim grandes, ah, ele corre? ah, isto, ah, tanta múmia, será que os bebés nascem à noite? ah, a zebra anda aos saltinhos, meu, realmente o cavalo era mais rápido, mas também não, 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 agora já, já vamos tarde, acho eu, quer dizer, já, já devemos ir tarde, ora bem, eu gostava mesmo de ir ver, se arranjava um bebé, olha, está ali, aquilo é um ladrão, gostava de ir ver um advogado, não, não te atrevas, já, outra carne, opa, uma chapada já, se encontrássemos um bebé, ontou-me uma girafa, por causa dos rockets, gostava de ver como é que elas reagiam, está ali um skeleton, ah, nada aqui, é pá, isto vai ser, vai ser uma longa, uma longa viagem, até encontrarmos um bebé, ainda mais à noite, que eu não sei se à noite eles nascem, por isso isto pode estar a ser tudo em vão, mas espero bem que não, espero mesmo bem encontrar, ah, um bebé, oh, 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 o que é que está a atacar a minha zebra? Não se atrevam, será que ela precisa de comer? Não, eu é que preciso, eu é que preciso comer uma bolachinha, ah, pá, eu não sei se calhar é melhor eu parar o episódio por aqui, pessoal, ir à procura e, entretanto, se encontrar, entretanto, se encontrar, começo de novo e já volto, ok, pessoal? Então, pronto, até já. Ok, pessoal, eu estou de volta e o bebé, por alguma razão, está muito zangado comigo, porque eu, quando o encontrei, por acaso, a minha zebra até está ali, não sei se vocês conseguem ver ali, ele está muito zangado comigo porque encontrou-me e eu não sei porque é que ele está zangado comigo, mas vamos lá apanhá-lo. Acho que temos que o ir encolhendo, ah, Jesus, que ele vai-me atacar. Não sei quando é que vamos poder. Vamos lá tentar. Não, não dá. Não, não dá. Vamos lá tentar agora. Não. Ainda está. Olé. Conseguimos apanhar o nosso bebé, pessoal, vamos lá. Olha ali a minha zebra, ainda ali está. Estão ali jockeys, eu não tenho nem certeza, sequer os jockeys. Vamos embora. Está ali um ladrão também. Ai que eu estou bem lixado Está ali a minha zebra Anda zebra Ai 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 Anda zebra Ai que lag Ai que breaks Ai que eu estou bem lixado Quem é que está a fazer mal à minha zebra Quem é que está a fazer mal à minha zebra Mataram a minha zebra A sério Quem é que matou a minha zebra A minha zebrinha Foste tu Quem é que matou a minha zebra Já fiquei chateado Agora não tenho como ir para casa A sério Que mataram a minha zebra Eu não acredito Agora tenho que ir Ver se encontro outra zebra Para ver se Estou a ficar com fome Depois há ida para casa Vou ver se consigo arranjar um cãozinho Como já tenho aqui o bebê no frasco Vou ver se consigo arranjar um cãozinho Ou um zombie Para jogar o frisbee com ele Para vocês verem como é que é Eu também nunca vi como é que é Olha o senhor espachupa Aqui como vocês podem ver É grande né E tem medo de nós se atacarmos Agora vejam Oi Ai aranha Estava a ver que ele me estava a atacar Eu sei que ele tem medo de nós Estava a achar estranho como é que a aranha nos conseguia atacar Estes gajos aqui Se nós Ai um creeper Odeio creepers Quem é que não odeia creepers também O que é isto Ai é um dick bug Ok Vamos lá ver se encontramos já alguma coisa Para dematar ali outro creeper Ah não não é um creeper Múmias Um arqueiro Não há nada para domesticarmos Estou a ficar Preocupado Eu quero alguma boleia Queria alguma boleia Porque andar assim a pé Não é lá muito prático Mas pelos vistos não há assim Olha um enderman está-me a seguir Eu mato de tenderman Estejas com ideias De me seguir Ai Epá Não há mesmo nada aqui Para que eu possa Domesticar A sério Não apareceu uma rabina Estou a ficar com fome Já fiquei desmotivado Porque é que tinham que matar a minha zebra Bem pessoal Eu acho que vou Ver se arranjo alguma coisa Para não voltar aqui a manter a seca Porque Isto realmente é um bocadinho de seca Para vocês estarem-me a ver aqui À procura de zebras Por isso eu Quando encontrar alguma coisa assim De transporte Eu vou andar sempre para este lado Quando encontrar alguma coisa de transporte Eu volto Ok pessoal Por isso até já Bem pessoal Eu à procura da zebra E etc Encontrei este vagabundo Aqui a urinar em público E pelos vistos E pelos vistos Quando alguém Urina Deixa flores Ok Eu digo Se nós formos bons para ele Ai 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 Eu digo Se nós formos bons para ele Ele poderá nos dar Recompensas Por isso eu vou lhe tentar dar carne O que é que ele disse? 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 Ele não quer isto O que é que se eu lhe fizer isto? O que é que se eu lhe fizer isto? O que é que se eu lhe der a picareta? O que é que se eu lhe der a picareta? O que é que se eu lhe der o shrink ray? O que é que se eu lhe der isto? O que é que se eu lhe der isto? Deixa lá ver Para de mejar em cima de mim seu porco O que é que se eu lhe der isto? O que é que se eu lhe der a picareta? O que é que se eu lhe der a picareta? Não quero isso, eu lhe der um diamante Olha olé Acho que com diamantes Então pelos vistos Olha deu-nos mais dois diamantes Foi um Espera aí que entrou aqui alguém no sky Pelos vistos foi uma coisa Olha outro, será que se nós dermos outro diamante Ele nos irá dar outra recompensa Sai daqui da minha frente Deu-nos Não quero isto Não quero isto, não quero isto E acho que já temos tudo, deixa-me lá meter Deu-nos um chestplate de 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 diamante O que é que nós temos aqui mais que eu não queira Eu não quero isto, nem quero isto, nem quero isto Nem isto Ok pronto Ouvi dizer Eu não sei se estes nos atacam Ops, pelos vistos atacam Morre, 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 morre Morre Opa Para a cabeça Morre meu Ok, dropou-nos um bife Ok, eles dropam Bracinhos de De coisa Deixa-me tirar daqui alguma coisa que eu não queira As botas Ah pá Ora bem, acho que já apanhei o bracinho Exatamente E deve estar aqui outro Esperem um bocado Que eu tenho que organizar Olha, não quero isto Qual é que apanhei Foi as botas novas Exatamente Era mesmo isso que eu queria Matar este também Ver o que é que ele nos dropa Dropa-nos um bracinho Mais outro bracinho Ai, continuam-nos a matar Pelos vistos Continuam-nos a matar Quantos bracinhos? Cinco bracinhos Acho que nove bracinhos Conseguimos fazer uma arma De Bracinhos Eu estou a dizer bracinhos Muitas vezes Vamos lá ver Se eu encontro aqui Algum transporte para mim Pá, era excelente Mesmo que eu encontrasse Porque eu à procura do transporte Encontrei estas coisas E decidi mostrar-vos Está ali um extraterrestre Vamos lá Acho que vou continuar a procurar E entretanto Se encontrar alguma coisa Voltarei Ok? Por isso, até já pessoal Bem pessoal Estou de volta Apanhei um cavalinho Ah, vindo para aqui Não queria estar a amassar Também Com dizer Ah e tal Apanhei um cavalo Depois parava o vídeo E voltava Assim é mais prático Deixa-me só mudar agora Isto aqui assim Para short Para lagar um bocadinho menos Nós não vamos estar aqui assim Agora se eu meter para tiny Também vai fazer grande diferença É para não lagar tanto pessoal Ora bem Eu estive a ler no fórum Que se Estive aqui também A querer um espacinho Que se nós É assim Nós precisamos De um espaço assim Grande para o nosso bebê crescer Mas se nós tornarmos Isto mais acolhedor Eu li que ele cresce mais depressa Por isso vamos tentar assim Ah tão Tentar assim meter Encher isto assim Com Com quadros Estão a perceber Para ver se ele cresce mais rápido Que foi o que eu li Exatamente assim 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 Não Assim não Aqui vai ser o sítio Que vai ser Oi Aqui Não assim é um quadro igual Não quero quadros iguais Pá E que quadro tão enorme Não quero este Não quero este Não 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 Opa E assim Pronto Pode ficar assim E deste lado Um Talvez maior Exatamente Vamos lá ver se o nosso bebê consegue agora crescer Está a dizer que Esta não é uma boa localidade para o seu chlump Ele vai morrer aqui Por isso Só se ele Diz que ele precisa de um bom sítio Para Para se conseguir Aguentar Por isso Eu não sei Pessoal Se calhar No próximo episódio Irei Criar assim Qualquer coisa Irei meter relva Também lá Pode ser Porque ali no fórum Também Tem que ser um sítio assim Acolhedor Para que ele consiga crescer Mas agora Vamos lá para fora Que eu quero lançar este Tivolex Ah e já agora À vinda também encontrei vários Gajos do exército E matei-os E fiquei ao máximo com 11 limb arms E se nós fizermos isto Deixa-me ver Se nós fizermos isto Irá-nos dar um arm sword E acho que este arm sword é bem poderoso Pai Embora pareça uma pila Embora pareça uma pila É muito forte Deixa-me lá ver aqui Vamos lá ver Espero bem não haver mortos lá fora Vamos mudar isto agora para normal E pá Vai lagar um bocadinho Não sei porque o meu PC está todo marado Mas vamos lá tentar lançar ovos Que eu li Que as galinhas podem nascer E eu quero que as galinhas nasçam Galinhas gigantes Vamos lá lançar tudo Pronto Olha uma galinha gigante Ai a sério Que espetáculo E acho que ela também nos mata Olha Olha Ui que espetáculo Obrigado a quem disse que Se nós já tirássemos Um ovo Um Ivalet Que haveria a probabilidade De uma galinha nascer Mas é sério Muito obrigado Foi bastante divertido Oi Foi bastante divertido Olha o hipopótamo ali És feio Ok Deixem-me lá ver O que é que nós temos mais Para fazer neste episódio Gostava também Já há que tempos Para ir domesticar um cão Já agora deixa-me ter isto aqui Para ir domesticar um cão Para ver se Conseguimos jogar frisbee com ele Por isso é isso que eu vou fazer Eu quando encontrar um volto pessoal Por isso até já Ora bem pessoal Estou de volta E por espanto meu Encontrei logo Espera aí Deixa-me matar este cão Encontrei logo este cão Ao pé da minha casa Por isso vamos lá tentar Acho que tem que ser com um porco Pronto já é nosso Vamos brincar ao frisbee Com o nosso cãozinho Vai buscar Então Não vais buscar Vai buscar o frisbee Vai Passou-se Onde é que eu mandei o frisbee agora Fiquei sem o frisbee Fiquei sem o frisbee Queres ver? Ah Olha acho que bugou Espera lá que eu vou Eu vou ali buscar Segue-me cãozinho Anda Eu vou ali buscar outro frisbee Que eu acho que tinha outro frisbee De qualquer maneira ele deve ficar ali todo bugado Vamos lá ver Se eu conseguirei Se eu tirei Por acaso aqui algum frisbee Acho que tenho aqui Não era este Acho que tenho aqui vários frisbees Não é neste também Será que é no outro? Se calhar até nem tenho E estou aqui todo convencido que tenho Olha queres ver? Olha não tenho Pronto pessoal Acho que por este episódio vai ser tudo Foi um episódio bastante longo E o meu pc Já está a lagar um bocadinho Deve estar a ficar sem espaço Espero que não se importem pessoal Também não é Não é por aí que o vídeo não vai ser bom E pronto É tudo por este episódio pessoal Se gostaram deste episódio Por favor comentem Que eu leio sempre todos os comentários Deixem um like Partilhem para ajudar na divulgação do canal E favoritem se gostaram imenso do vídeo mesmo pessoal O meu nome é o Ant E vejo-vos na próxima PEACE!